Aí, família, sentindo? Tá tudo bem, pessoal? Selva? Tudo ótimo, Narinho. Tô tão ansiosa. E aí, ele vem ou não vem? Olha, depois de muita diplomacia, de muita ligação telefônica lá pra Washington, ligação que vai aí pesar no orçamento da Previdência, eu tô falando. Mas tá confirmado, o presidente Donald Trump vai jantar aqui em casa hoje, pô. Hoje, hoje, Marinho, hoje, meu Deus do céu, o que que eu vou servir pra ele? Papai, a gente pode comer cheeseburger? Meu filho, você pode comer o que você quiser. Eu, particularmente, tô com o estômago novo. Tô comendo até prego, pô. Eu não posso, meu estômago não cai bem, não. Dá muito ácido. É laranja, para de chupar laranja. Já falei que isso complica a vida da gente, pô. Ô, pai, eu já posso avisar no Twitter? Porque se eu aviso no Twitter que o Trump vem jantar aqui em casa, imagina essa live, tem mais seguidores do que esse vaso nude do Whindersson Nunes. Imagina. Vocês me ajudam a arrumar a casa? Senão o Trump chega aqui e vai achar que nós somos um bando de latinos. Que horas que ele vem, Nari? Eu não sei, não, mas deve estar chegando aí, pô. Olha só. Deve ser ele. Deve ser o homem. Se arruma aí, ó. É que essa aí é a segurança. Eu me lembro que eu vi eles lá em Washington. Ah, exato. Eu lembro. Esse bichão aí. Isso aí foi lutador de MMA. Ele junto com o Verdun e com aquele aranha lá, o Spider. O Anderson Silva. Olá, Fox. Olá, todo mundo. Olá, todo mundo. Olá, olá, olá. Olá, Sr. Pocket. Eu vou ver você novamente. É bom ver novamente o presidente Bolsonaro. Seja bem-vindo, Sr. Presidente Donald Trump. Desculpe chegar assim mais cedo. Mas aqui eu tenho uma informação confidencial para contar ao senhor. Existe um espião, um spy, dentro do seu governo, espionando os Estados Unidos. Como assim é um espião? É. Não pode ser esse espião. Como é que você soube disso, porra? Não ficamos sabendo. Através do serviço da inteligência. É. O serviço da SWAT, FBI, CIA, que interceptou uma ligação. da 25 de março. 25 de março. Aqui para Brasília. Interceptamos que existe um espião. A Jaina. Jaina? Jaina? Eu sempre desconfiei daquela doidinha lá da deputada Jaina, tá ok? Eu sabia que ela ia dar PT, porra. Não, papai. Quando ele fala Jaina, ele quer dizer China. Você quer ensinar para mim que tenho aí mais de 57 anos de praia, porra? Eu sei o que é China, porra. Eu sei o que é China, 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 China. Oh, rapaz, para com isso. Olha só. Se você quiser e me passar o nome dessa figura aí, eu falo com o general Heleno e ele já dá aquele tratamento VIP aí no espião, tá ok? Eles não revelaram o nome do espião, não? Se falasse, não ia significar nada, não é verdade, Shirley? Verdade. Porque o nome deles é tudo parecido com o zumbido de mosquito, porra. Zing, 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 porra. Senhor presidente, os seus ministros vêm jantar aqui. They come to dinner, ok? Então, o senhor vai ficar observado. Eu vou ficar escondido ali, atrás da flag, atrás da bandeira. Se eles fizerem alguma pergunta constrangedora, o senhor fica esperto e nós sinalizamos um para o outro que estamos copiando o inimigo, ok? Estou indo para detrás da flag, ok? Agora, agora, agora. Pode deixar, presidente. Comigo não tem essa, não. Olha só, você viu os recados que ele deu? Eu vi, papai. Você tem que ter cuidado com o governo. Oh, meus generais, vamos entrando aí, generais lendo. Boa noite, capitão. Boa noite, meu general. Boa noite, general Morão. Boa noite, capitão. Vamos sentando aí, pessoal. Nós viemos um pouco mais cedo para podermos criar a nossa estratégia antes do seu jantar com o presidente Trump. Muito bem. É... Eu queria saber se o vice dele vem. Olha só, meu amorão, vice nunca viaja com o presidente. Ele fica lá ralando, entendeu? É isso aí, pô. Brincadeira. Ninguém dá valor a vice. Mas, general, me fale o que lhe incomoda. Pode falar um pouquinho mais perto, capitão. O que é que o senhor quer saber? Opa, olha lá. Adivinha por que ele quer que fale mais perto? Para o microfone gravar melhor. Senhoras e senhores do Twitter do papai. Aqui está o espião do governo Bolsonaro. É isso mesmo. Seu bandido aqui. Que gravador, seus paternos. Eu estourei o tímpano lutando contra os sucrutis na Segunda Guerra Mundial.